Esse é o C15 da Z1, tá lançando a nova moda E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá? É a nova geração Nem preciso falar de novo, né? Pra toda a estarada, pra toda essa peca Pra toda a estarada, pra toda essa peca E fude, vem, vem, fude, vem É o meu de burra, cara E fude, vem, vem, vem A xereca apertadinha, meu piru de estramban Só você tá apertadinha Fala como é que tá o movimento na favela Tem muita novinha jogando no chão, pera-reca Tem muita novinha jogando no chão, pera-reca Tem muita novinha jogando no chão, pera-reca E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá?